É um jogo a eliminar e, portanto, nós temos ambições de chegar ao Jamor, tal como fizemos no ano passado. Temos essa ambição, esse querer. Vamos trabalhar muito e bem perante um adversário, um opositor de qualidade, muito competitivo. Também não está a passar uma fase também boa. No entanto, é uma equipa altamente competitiva e que normalmente cria muitas dificuldades a qualquer adversário. E o nosso objetivo é, claramente, chegar ao Jamor e isso está muito focado nas nossas mentes e, portanto, é um jogo no domingo a eliminar e forçosamente para ganhar. O Feirense é uma equipa que, em muitos, em alguns momentos, dá iniciativa ao adversário. Outro, retira a iniciativa ao adversário. Tem essa capacidade em vários momentos do jogo e faz o jogo. Se sentir confortável também em bloco mais baixo. Mas, depois, também tem conseguido, dentro do seu processo, ser uma equipa que assume o jogo. Portanto, muito bem trabalhada pelo Nuno. E nós sabemos que nós vamos encontrar um adversário difícil. Mas nós também estamos preparados. Trabalhámos muito e bem. Foi uma semana muito boa. Depois de vários jogos que nós tivemos nestas competições todas, esta foi importante. O grupo está forte e no domingo vai dar uma resposta disso mesmo. É por tudo e pela nossa responsabilidade. E sabemos qual é a nossa responsabilidade. É por tudo. Nós queremos já fazer bons jogos. Nós queremos já ter o estádio cheio. Nós sabemos que, dessa forma, é que atraímos gente. E, portanto, é isso que nós queremos. É voltar rapidamente a jogar bem. Nós tínhamos já vindo numa fase de ascensão. A equipa estava a crescer imenso. E, portanto, acredito que aquele jogo que se passou valeu imenso. Essa foi uma grande lição que nós tirámos, como é evidente, e que nos vai ajudar também para outros momentos. E, portanto, faz parte do passado. Tirámos o que tivemos de tirar e muito. E, portanto, projetámos já no jogo, o que é mais importante que é que ofereçam.